Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire. Hoje, dia 14 de outubro, galera. Dois dias passaram-se depois do Dia das Crianças. E, galerinha, parece que acabou as novidades no Free Fire, mano. Acabou nada, mano. Só tá começando, galera. Se liga só, vamos entrar aqui no Free Fire. Mano, essa semana o Free Fire tá trazendo muita coisa bacana, mano, aí nesses próximos três dias aí de eventos que vai vir. Vamos aqui já conferir já os banners de entrada que tem aqui, que tem novidade top. A começar, é claro, pela incubadora da XM8, Clássicos do Terror, mano. A partir de hoje, tá? Você vai estar girando aí a incubadora pra tentar pegar aí, né, uma das estúdicas. E olha só como que tão bonita essa XM8, mano. A XM8, apesar dela ter fugido um pouco da aparência inicial da XM8, mas tá bonita, né, tá, cara? Convenhamos, cara. Já tá entrando aí no modo Halloween, no estilo das bruxas, né? A gente sabe que tem aí, a galera sempre trouxe novidades, né? A primeira vez que eu vi uma novidade de Halloween foi aquele gelo do Halloween. Depois veio a granada, se não me engano, de Halloween. Teve muita coisa legal de Halloween e veio no skin de arma. E agora a Garena inovou trazendo a XM8 aqui, ó. Muito bonita. Essa aqui é a primeira, a última XM8, se não me engano. Tá, como já a gente vai estar com todas elas. Mas olha só, mano. Vamos se atentar aos detalhezinhos. Olha essa caveirinha aqui, coisa mais linda. Que caveirinha não, essa bobinha com chapéuzinho aqui, ó. Esse caveirinha aqui, mano, que da hora. Que bonito, muito bonito. Já deixa o likezão daí, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você curte. Novidades do que farei notícias sempre bem explicadinhas. Seus mínimos detalhes aqui no canal, beleza? Vamos mais aqui pra frente, galera. Vamos ver então quais são as XM8 e o nome delas, né? Então tá aqui. A primeira XM8, o projeto, é o projeto clássico do terror, que é esse aqui, né? A gente não tem nenhum. A primeira é a XM8 Zumbi, que é essa aqui. Então meio azulado, meio roxo. Eu sou da Autônica, então não posso dizer que cor é essa. É, com veracidade, mas vocês podem comentar aí, beleza? Então, olha só que bonitinha, mano. E ela tem esse efeitozinho aqui, eu saindo aqui. Esse ventinho aqui é bem bacana, velho. Da hora, né? A primeira é a XM8 Zumbi. A segunda é a XM8 Frankenstein. Olha, mano. Da hora também a cor dela. Eu achei bacana. Eu, particularmente, por enquanto, ainda tô gostando da primeira. A primeira eu achei muito da hora. Ó, são quatro, mano. A primeira, né? Zumbi. Frankenstein. E a espantalho é a terceira. Que é essa aqui. Bonita também, hein? Tá? Mas a primeira e a última. A última, XM8 Vampiro, que é a última. Tá, cara. Tá muito top. A primeira e a última, né? Eu achei a primeira e a última. Comenta aqui embaixo qual a XM8 mais bonita que você achou. Vamos ver aqui no personagem, ó. Essa aqui, ó. Bem bacana. A última. Essa aqui é a primeira. Todas elas têm que o feed, né? Que é aquela... Quando você abate alguém, aparece seu nome grandão. Pra todo mundo ver que você abateu com essa arma, né? E todo mundo já ficar com medo do seu nick, né? Então, quando você só vê o nick lá, já pá, no meio da tela. Já bateu com a XM8, mano. É muito da hora, muito bom. Eu gostei dessa aqui. Eu vou tentar pegar ela. Porque eu já tenho três pedras, né? Só preciso de um projeto. E tenho seis projetos. Eu tenho seis tickets, né? Ei, caraca. Eu cliquei no de cinco. Oh my god. E não era pra clicar no de cinco, não, galera. Vamos ver se eu vou conseguir pegar, mano. Mas eu acho que não vou, não, cara. Era pra clicar de um em um, cara. Vacilei. Mas é bom que o vídeo vai ficar mais curto, assim, né? Aí, eu não peguei nada, mano. Que vacilo. Era pra clicar no de um em um, cara. Eu só preciso de um projeto. E pode ver aí. Eu não vou conseguir pegar, não, velho. Era de um em um. Ó, não vai ninguém, não. Vacilei, vacilei grandão. Já era. Perdi a chance, mano. Que vacilo. Pô, galera. Vocês virem que eu vacilei. Então, já deixa o like aí, papai. Me ajudando aí no próximo vídeo. Porque agora eu fiquei triste, cara. Eu ia clicar aqui. Não sei nem pra que eu cliquei aqui, velho. É complicado. Mas tá de boa. Valeu aí, né? Tem 31 dias de duração pra tentar pegar ela. Nesses 31 dias, vamos ver se eu consigo fazer uma recarga aí pra tentar pegar ela. Porque eu achei muito bonito esse mundo em hoje. Apesar de que antes eu tinha achado que ela ia ficar feia e tal, quando eu vi o clipe delas. Mas elas ficaram muito bem bonitas mesmo, né? Concorda? Dá um like aí, beleza? Vamos mais pra frente. Vamos ver a corrida de colecionadores. Ainda está valendo até o dia 19, tá? Pra você achar que você pegar o Ten Switch. O pacote aqui do comandante CV, comandante BV, sei lá. Esse pacote aqui nesse comandante. Beleza? Vamos ver o que tem mais. E chegou a recarga Cortesia Mutante, mano. Essa recarga, eu tô achando que é uma recarga barata pras meninas, mano. Tem gente que curte, ou até mesmo pros meninos que se amarram em jogar aí com personagens femininas. Tem gente, tem cara que gosta de usar personagens femininas, que eles dizem que eles são mais rápidos do que os personagens masculinos, né? Eles correm mais rápido o personagem feminino. E são mais difíceis de levar tiro, por serem, digamos, silhueta fina, né? Uma opinião de cada um. Eu, particularmente, não vejo nenhuma diferença. Eu acho até mais... A personagem feminina é mais frágil do que o masculino, mas é... Não sei, mas não sei. Mas essa recarga aqui, ela vai até o dia 16. Engraçado que essa aqui é só dois dias. Normalmente, essa recarga são de três dias. Mas essa é somente de dois dias. Recarregando um diamante, você ganha essa prancha. Bem da hora. Essa aqui, com certeza, eu vou pegar, porque eu gosto dessas pranchas de um diamante, cara. Não sei porquê, porque são diamantes, né? E a skin, eu achei muito da hora a calça, mano. A calça, eu achei top. 500 diamantes. Aí, cara, pensa só. Você vai recarregar 500 diamantes. Você vai poder usar lá pelo centro, tá? Pegar a incubadora. Você vai poder usar essas 500 diamantes pra você fazer qualquer outra coisa. E ainda vai ganhar essas três skins, praticamente. Calça, camisa e prancha, certo? Mas a garena, cara, tá muito boazinha essa semana. Por que não é só isso? Olha só. O emote remelecho também chegou, tá? Aqui no Free Fire. Remelecho é aquele emote que você balançou um monte de frente e pra trás. Já vou estar mostrando. Com 20% de desconto. Ele custava 499. E agora, até o dia 20, o 399, tá? Eu descobri um jeitinho, hein, mano? Que eu quase não vou comprar mais emotes. Porque sempre eles voltam em outros eventos com... Como o exemplo... O exemplo... O evento de nove diamantes, né? Então, por isso que eu... Sei lá. Eu não pretendo comprar. Mas esse aqui eu já tenho. Olha só que da hora, mano. Ele é esse emote aqui, ó. É muito bonitinho o emote. Bem da hora, velho. Eu gosto de ensino. Bem da hora. Eu ainda não tenho esse aqui. Que é o do coraçãozinho. Pode dizer, ele tá por 499. Vou esperar ele em desconto também ou em algum outro evento. Eu também ainda não tenho esse aqui. Também vou aguardar vim em evento. E aquele do bandeirão também que já veio no evento. Mas veio um evento muito caro. Então, por isso que eu não comprei, né? Eu fico só babando quando alguém usa aquele emote, cara. Eu acho muito da hora aquele emote. Mas, tudo bem. Vamos ver. E ainda tem mais essa, cara. Olha só. Se liga. Você vai fazer a recarga de 500 diamantes. Você vai ganhar a calça, a camisa, certo? E uma prancha. Isso aí você ganhou. Porque você não gastou nada do diamante. Você só recarregou. Agora, se liga nesse evento aqui, mano. Gastou, ganhou. Ele vai até o dia 21 de outubro. Esse evento consiste assim. A cada 100, mais ou menos, 100 diamantes. Que é o inicial que você gastando. Você já começa ganhando. Gasta 100, você ganha. 500, você ganha. Gastou 1.000 diamantes, você ganha. 1.500, você ganha. E se você for rico, você gasta 2.000 diamantes. E pega uma pedra também, né? Vamos ver aqui quais são as recompensas. Então, tá aqui. Gastou 100 diamantes. Você ganha 10 caixas do dia das crianças. Podendo pegar aí, né? A skin do tijolinho. Que é a que muita gente tá querendo. Tá aqui, ó. Gastou 500 diamantes. Você ganha mais 10 caixas. É quase, mano. Impossível que com 20 caixas você não consiga pegar a skin do tijolinho, né? Mas é Garena, fiote. Então, vamos supor que você recarregou lá 500 diamantes. Você vai conseguir pegar a prancha, a calça, a camisa daquela skin. E ainda você vai ganhar 20 caixas aqui, tá? Quando você gastar. Isso quer dizer que ainda você pode pegar esses 500 diamantes e tentar pegar esses M8, tá? E, cara, tá muito pozinha a Garena, não tá não? Concorda? Comenta aí se você concorda também. Vamos ver o que tem mais. Por enquanto, esses são os eventos de agora, né? Agora, hoje é dia 14 de outubro. Tô gravando esse vídeo por volta de meia-noite, tá? Então, tá aí. E corre, mano, corre, pega, coleta os seus ursinhos, caso você ainda não tenha coletado. Olha só, eu tô juntando todos, eu ainda não gastei nenhum. Eu estou com 180 token do ursinho de goma e 40, 20, né? Do token do ursinho do coraçãozinho, tá? Eu vou juntar tudo pra depois trocar aqui, mano. E quem sabe aqui, ó, tem que ter diamante aqui, mano. Vai que eu consigo pegar alguma coisa lá também. Então, eu aconselho as pessoas, quando tiver esses eventos de token, não vai pegando e já gastando, cara. Espera pra juntar tudo, porque a chance de você pegar, com certeza, vai ser maior, cara. É uma dica que eu dou, mano. Eu sempre fiz assim na minha conta principal e por isso que consegui muita coisa. Agora, falando, cara, aqui a respeito dos eventos de Halloween. Vou mostrar aqui minha conta, cara, rapidinho. Aqui no gelo, eu acho que eu tenho gelo. Eu não lembro se eu tenho. O gelo do Halloween passado. Cara, que veio, foi muito da hora. Eu acho que aqui em Granada, os paredes de gel. Eu acho que... Não, eu não tenho, cara, do Halloween passado. Era um gelo muito bacana. Que ele tinha um sinal de um castelozinho. Mas no primeiro Halloween que eu consegui, cara, eu consegui pegar uma arma. Que foi essa arma que ela já voltou. Eu acho que muita gente deve ter ela. Que é essa metradora. Que é essa aqui, ó. A chama da abóbora. Ela veio no primeiro Halloween. Depois ela voltou no segundo, né? E nesse agora, eu acho que ela vai voltar. É capaz da Garena colocar alguma coisa que traga ela de volta, né, mano? Eu lembro que essa arma aqui é muito bacana. Que é a UMP, né? Que chama da abóbora. E também teve essa aqui, só que já foi do cataclismo. Tem uma outra que é uma MP5. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, não tem. Ah, a vermelha. Tá, sangue vermelho. Também me dá pra ver bem bacana. Deixa eu ver o que mais que tem do Halloween. Que eu lembro, cara. Se vocês estiverem vendo alguma coisa aqui, mano, na minha conta. Que vocês lembram do Halloween. Comenta aí, mano, tá? Essa aqui, ó. Eu peguei por um ano novo. Foi uma das primeiras skins que eu tive. Foi a UMP e a MP40. E, galera. Um dia eu ainda vou gravar mostrando toda a minha conta. Mostrando aqui as coisas que eu tenho. E eu tenho bastante coisinha aqui, mano. Bastante skin e tal. Se você quer ver esse vídeo, comenta aí. Quem sabe a gente faz um vídeo aí pro próximo, sei lá, pro outro canal. Quem sabe, né? Me mostrando aí a conta. Porque com certeza vai ficar um vídeozinho grande. Beleza? Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Dia 14 de outubro, meia-noite. Que eu tô gravando, né? Lembrando que às quatro horas pode ser que venha mais coisa bacana aí. Então se inscreve no canal e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou Marcelo Aposto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Então comenta aí que eu tô dando aquele coraçãozinho pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.